e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só hoje o que passar informações aqui para vocês sobre essas duas moedas de um real do ano de 2014 né como vocês podem ver aqui no seu reverso as moedas são todas iguais né um real 2014 né aqui não tem nenhuma diferença é aqui também um real 2014 o pessoal a diferença dessas moedas tá no seu anverso muita gente ainda não tem conhecimento por a vez não dá muita ligança né ao mundo numismático e e e não ver a diferença dessas moedas elas têm a diferença não só né no formato dela o que tem nelas aqui no seu anverso né ou seja do outro lado delas o quanto de valores né para colecionadores os valores é muda totalmente diferente né eu vou tá mostrando para vocês no catálogo a diferença que tem no seu anverso e a diferença que tem de valores no mundo numismático para os colecionadores para as pessoas que colecionam não é né é muitas vezes tem que desembalsar né se não tiver a sorte de encontrar a moeda e que eu vou para mostrar para vocês aqui agora a pessoa tem que meter a mão no bolso beleza pessoal mas geralmente nós que que coleciona nós que estão sempre atrás buscando nós encontramos elas é até fácil né até que não é difícil ela tá ficando difícil uma dessas peças aqui mais é para as pessoas que não têm conhecimento elas passa né é como se diz passa batida porque as pessoas não têm conhecimento então o canal é para informar para estar passando essas informações beleza pessoal então todos sabem que 2014 né no ano 2014 teve jogos olímpicos né é começou em 2012 que foi lançou a moeda da bandeira né aí veio foi 2014 já começou jogos olímpicos no caso é aí lançou mais as moedas também da que é 2014 2012 é tem também da moeda dos jogos olímpicos também tem 2015 bom e tem também 2016 bom então pessoal eu vou mostrar para vocês aqui é a primeira moeda em questão que é a moeda é a moeda da moeda com a e aí finge né como vocês podem ver aí primeiramente essa com e finge é todos talvez as pessoas pensam que só tem essas moeda que com e finge 2014 mas 2014 também tem a moeda dos jogos olímpicos né é aqui com a categoria Eu vou olhar aqui, acho que é para triato, parece, se não estiver enganado Como vocês podem ver aqui Então, pessoal Tem que olhar bem para não misturar, entendeu? Achar que o valor, essas moedas aqui, essas duas moedas, por exemplo, sejam todas iguais Só que tem uma coisa que muitos não sabem Tem um detalhe que muitos não sabem Pensam que essa moeda do parateatro, que é dos Jogos Olímpicos, categoria parateatro Ela é mais cara do que essa Muitos pensam, por ela ser uma moeda comemorativa Muitos pensam que ela é mais cara do que essa Na numismática E não é Ela foi acunhada mais moeda do que essa aqui 2014 Por isso que essa moeda aqui, ela está ficando uma moeda muito difícil de se encontrar ela Está ficando muito difícil Não está fácil encontrar essa moeda aqui Ela vai ficar mais difícil e vai valorizar mais ainda, viu pessoal? Então, bora lá Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então Todos já viram aqui a diferença, né? Vocês já viram a diferença A questão de aqui o anverso, né? São Aqui R$1,00 2014 com a Ifinge R$1,00 2014 Dos Jogos Olímpicos Né? Então, bora para o catálogo Então, pessoal R$1,00 2014 Como vocês estão vendo aqui Né? Aqui eu vou mostrar os valores aqui para vocês É... Três valores diferentes, né? Porque No caso, ela se divide em três valores MBC Soberba E FC Essa moeda de 2014 O valor dela é MBC Está R$35,00 aqui nesse catálogo R$60,00 Soberba, né? E R$90,00 FC Esse é o valor dessa moeda aqui Nesse catálogo, né? Que eu estou apresentando para vocês Tem catálogo Que elas O valor dela está bem Né? Bem mais baixo, né? E varia Varia muito de catálogo para catálogo Mas o que eu estou mostrando para vocês São esses valores aí Que vocês acabaram de ver Beleza? Agora Vamos ver no outro catálogo A moeda Né? Dos Jogos Olímpicos Né? Para vocês verem a diferença, né? Que ela deveria Deveria ser uma moeda de De Bem mais alto, né? Um valor mais alto Porém Só que Por ser uma moeda comemorativa Mas ela não tem um valor mais alto Vou mostrar o valor dela Que muitos se enganam E não acham que ela vale muito dinheiro Né, pessoal? Bora lá para o catálogo Então, pessoal Está aqui, né? Para a triatlo Como vocês podem ver aí A categoria Daquela modalidade Que é daquela moeda Que tem questão Né? Ela foi cunhada aí Dezenove milhões E oitocentos e oitenta mil Moedas O valor dela é MBC O estado de conservação Como está essa minha Ela é dois e cinquenta E ela Soberba Está sete reais Né? Deixa eu ajeitar aqui Dois e cinquenta Sete reais E ela FC Está quinze reais Beleza, pessoal? Esse é O valor Dessas moedas aqui Dos jogos olímpicos Dessa categoria Lembrando também, pessoal Que não é só Essa moeda aqui O valor dela Devido a ela ser Mais alta também Essa de 2014 Devido a sua baixa cunhagem Essa aqui Dos jogos olímpicos O valor dela A cunhagem dela Não chegou Bateu quase vinte milhões Né? E essa daqui Com a EFINGE A cunhagem dela É de onze milhões Novecentos e quatro mil Moedas Né? Então é bem mais baixo Bem menos do que Essas moedas aqui Né? Do que a quantidade Então, pessoal Olhe bem no anverso Né? Aqui Todas tem o mesmo Valor de face Todas são iguais Não tem nenhuma diferença Né? Então observe bem Gira a sua moeda Observe bem No seu valor No seu No seu anverso Que você vai ver a diferença Beleza? E eu agradeço a todos Por assistir esse vídeo Até o final Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau